Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e esse atendendo a pedidos de inscritos aqui do nosso canal Vê se pode, alguém nos perguntou assim Ô Roberto, é possível fazer um gabarito para fazer uma coluna usando apenas 3 tijolinhos? Eu confesso que já vi uma coluna feita de tijolinho Eu não sei se ela era de 6 tijolinhos, se ela era de 5 ou se era de 3 O fato é que ela era parcialmente redonda e muito bonita Não registrei porque achei que não tinha necessidade Mas hoje vamos tentar fazer esse gabarito aqui Para você trabalhar em uma coluna usando 3 tijolinhos por cada fileira Bora lá? A primeira coisa pessoal é fazer uma simulação da coluna que você pretende fazer Aqui nós vamos pegar 3 tijolinhos e vamos estar colocando aqui um em cima do outro Aliás, um próximo ao outro Respeitando assim uma distância de um e outro aqui Em seguida nós vamos colocar um e outro em cima De forma que vai pegar de uma quina na outra quina Aqui você vai simplesmente ajustar aqui E é apenas isso Aqui nós já temos a simulação da coluna que nós pretendemos fazer Baseado nela aqui, agora nós vamos tirar as medidas e fazer o nosso gabarito Olhem só, nós fizemos a nossa simulação Agora já sabemos que dessa quina, nessa outra aqui, ela vai dar 19 centímetros E a profundidade aqui dá 5 centímetros Então é baseado nessas medidas que nós vamos estar fazendo 3 pecinhas Para estar encaixando nesses locais E a partir daqui é que nós vamos fazer o nosso gabarito Aqui nós já temos um sarrafinho com 5 centímetros de largura Agora vamos trabalhar o tamanho dele Medimos 9,5 de cada lado Resultando assim num tamanho de 19 centímetros Fizemos uma pré-marcação E fizemos um risco de uma ponta a outra Ficando assim uma espécie de triângulo Essa madeira que nós estamos cortando com o serrote Será um sarrafo que vamos preencher Aquele espaço que ficou entre um tijolo e outro Olhem só aqui pessoal, já todo montadinho Então cortamos 3 peças apenas Para encaixar nos 3 espaços vazios Agora pegamos um pedaço de sarrafo Com o tamanho de 24 centímetros E a largura com 10 centímetros Fizemos uma marcação aqui tirando 6 centímetros e meio Porque o nosso tijolo mede 5 centímetros Ficando assim 1 centímetro e meio para a massa Em cima dessa marcação Vamos pregar aqueles pedacinhos de madeira Que nós tiramos Como vocês seguem acompanhando Preparamos as 3 peças que nós queríamos Trouxemos de volta para o nosso simulacro de coluna E pegamos 3 pedaços de sarrafo Com a largura de 10 centímetros por 24 de comprimento E com eles mesmos estamos fazendo Uma pré-marcação direto no local Aqui nós vamos marcando com um esquadro Para o corte ficar bem certo Aqui vamos fazer um corte usando o serrote De forma que vai ficar em ângulo Ou seja, o ângulo que nós encontramos lá no local Vai ficar assim Após termos feito os cortes em ângulo Usamos furadeira, broca, parafuso e uma chave Philips Para fazermos assim a montagem E essa montagem foi feita no local mesmo Para não dar problema Como vocês seguem acompanhando Agora nós vamos terminar de colocar Mais um barafuso de cada lado E vamos cortar essas pontinhas aqui E já volto com vocês Com o nosso gabarito já todo prontinho E assim ficou pronto O nosso gabarito Como vocês estavam acompanhando Todo o passo a passo Só lembrando Para você fazer a confecção de uma coluna Com três tijolos Com quatro tijolos Enfim Primeiro você vai fazer uma base Com uma fundação Porque nesse meio aqui Vai ficar um espaço vazio Esse espaço vazio Você pode preencher com uma treliça e concreto Ah Roberto E como que eu vou levantar a minha coluna Toda no plumo usando esse gabarito Você vai precisar também de um nível Você vai precisar de um nível de mão De preferência que ele esteja contando certinho Aferindo certinho Então você vai só colocar Desse jeito aqui Aqui vocês podem ver que já está niveladinho Aqui por causa desse piso aqui Que está certinho Então colocou desse jeito aqui O gabarito nessa posição Colocou em sentido contrário Ou seja, em cruz Ficou certinho Pronto Só colocou a massa E levantar o tijolo E está tudo certinho Então pessoal Eu espero que você que assistiu Tenha gostado de todo esse passo a passo Antes de finalizar o vídeo Nós vamos fazer uma simulação De como você vai usar O seu gabarito Para assentar três tijolos E fazer assim Uma coluna muito bonita Se você gostou Deixe seu joinha aí Se for novo por aqui Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para receber as notificações E vídeos novos Sempre que nós postarmos Aqui Até o próximo vídeo pessoal Um abraço A todos E aí Tchau, tchau.